Essa proposta da reforma da Previdência, da forma como ela veio, primeiro ela é cheia de contradição. O governo não tem coragem de abrir a sua caixa preta e aí nós ficamos descobrindo a cada momento um pedaço. Primeiro ele fala do rombo que tem, o déficit que tem hoje da Previdência. Aí ele não consegue segurar a sua proposta como um todo. Começou logo cedendo, abrindo para os militares. Aí depois abriu para as Forças Armadas. Aí depois ele vem e diz que não vai ser mais para os servidores estaduais, apenas para os federais. Ou seja, ele começa a picotar o projeto, mas preparando várias ciladas. Esse assunto não é um assunto de uma categoria, é um assunto do brasileiro. Como é que nós vamos dizer que existe um tratamento para um policial federal e um policial civil é diferente? Um professor de uma rede federal é diferente de um professor da rede estadual. Um médico do sistema federal é diferente de um médico do sistema estadual. Não existe dois brasileiros. Não existe duas realidades diferentes. É um absurdo e nós estaremos atentos defendendo essa luta que não é uma luta do PDT, é uma luta do trabalhador brasileiro e principalmente aqui do Maranhão.